Olá, Jardim! Vamos para a nossa segunda aulinha de hoje? Então, lembram que aqui na nossa postila, na página 19, a Tia Mari falou que tinha dois trava-língua aqui? Muito bem, então eu passei eles aqui. E qual que é a minha sugestão de atividade para vocês hoje? Eu vou pedir para que vocês façam esse trabalho mais rápido que vocês conseguirem. Vamos tentar? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Olha só que difícil! E quanto mais rápido você tentar, mais difícil vai ser e mais legal também. Vamos ver o outro? Lua, luar. Quantos peixes há no mar? Olha só que legal! Vamos ver quem vai conseguir para me mandar o vídeo? Vocês lembram que aqui na nossa postila nós fizemos o decalque da letrinha P e da letrinha R? A letrinha P do peixe e a letrinha R do rato? Vamos ver aqui quais outras palavrinhas começam com essas letras? Então, aqui eu fiz a letrinha P. A letrinha P do peixe, do pé e do pote. Será que tem mais alguma? Vamos descobrir aí na casa de vocês? Então, aqui nós temos a letrinha R. A letrinha R do relógio, da régua e do rato. Muito bem! Na casa de vocês, vocês vão procurar objetos que comecem com as duas letras que eu mostrei aqui. Por exemplo, eu encontrei aqui uma régua. A régua começa com a letrinha R. E tem aqui também um pincel. O pincel começa com a letrinha P. Vamos ver se vocês vão conseguir encontrar bastante objetos com essas duas letras na casa de vocês. Um beijo e até mais!